Nós optamos por ter uma secretaria vinculada ao NEAD por ser uma modalidade que ainda estava sendo implementada na universidade e possuir algumas especificidades. Então, tendo atendimento junto com a equipe do NEAD, a gente conseguiu dar maior agilidade desse atendimento aos alunos. A secretaria recebe diversos tipos de demandas, sendo demandas de dúvidas relacionadas à plataforma, à modalidade de ensino, as meninas encaminham para a equipe de tutoria. Se são dúvidas ou problemas relacionados à documentação ou financeiro, algumas opções elas já conseguem resolver pelo meio do portal e outras elas encaminham via chamado para a equipe responsável retornar ao aluno. As diversas dúvidas que o aluno tem, tanto no ambiente de estudos, porque para alguns é novidade a parte da educação à distância, do contato com o virtual. Muitos saem, às vezes, da escola, tendo o contato presencial com o professor, com o doutor, estão acostumados a isso. Então, a gente tem que gerenciar eles e indicar como que vai funcionar essa plataforma, esse novo modelo de estudo para eles. As dúvidas mais frequentes dos alunos que a gente atende é essa parte da retirada da segunda via do boleto, o primeiro acesso à plataforma. Conseguimos também auxiliar os alunos no monitoramento das atividades complementares, que também é feito em via através da secretaria virtual. A gente já tem uma programação para que as meninas que atendem atualmente aqui no NEAD fiquem vinculadas e façam esse atendimento junto à Central de Atendimento Geral da Universidade.